O dia internacional de combate à corrupção, somente esse ano a Polícia Federal fez 13 operações de combate à corrupção, então deixa eu chamar o repórter Everton Correia que tem as informações pra gente, e aí Everton, boa tarde. Oi Karine, o momento aqui na sede da Polícia Federal serviu como um balanço, diferentes números foram apresentados e envolveu diferentes órgãos, diferentes instituições, como a Controladoria Geral da União, também a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ao meu lado o superintendente da PF, então André Viana. Superintendente, esse momento aqui serviu pra fechar um ciclo de 2019, mas é importante destacar que existem outras investigações em andamento e que em momento oportuno serão sim explicadas pra sociedade. Mas do que já foi feito, a gente já pode destacar uma integração entre essas forças que estavam aqui presentes, como é que foi o ano de 2019 pra essas instituições? Bom, acho que o ano de 2019 foi um ano de superação, um ano de aumentar a nossa integração aqui no Estado e eu sempre digo que nada melhor do que o trabalho pra que possa fazer com que as instituições estejam cada vez mais integradas e trabalhando alinhadas. É fundamental essa prestação de conta, em especial no Dia Internacional de Combate à Corrupção. A sociedade, assim como a imprensa, precisa saber do que os órgãos têm feito e do que têm produzido em prol da sociedade como uma forma de retorno, até porque é a sociedade que nos sustenta e que pagando os tributos faz com que a gente tenha recursos e esses recursos investidos nos órgãos públicos devem voltar à sociedade na forma de vários trabalhos, dentre eles o combate à corrupção. Nos últimos anos, o ano de 2019 se mostra como um destaque em relação a dois, três anos antes, até porque a gente percebeu que o número de operações foi bastante expressivo, né? É, a gente vem evoluindo, como não poderia ser diferente, ao longo dos anos e o ano de 2019 foi um ano bastante produtivo e que tem atingido os índices muito bons aqui no Estado, fruto dessa integração e fruto da dedicação e do trabalho de cada servidor da Polícia Federal. No ano de 2020, quais são os principais focos, objetivos, juntamente com as outras instituições que estiveram aqui presentes? É, para o ano de 2020 sempre renasce a esperança, ano novo, né? Vida nova. A gente continua firme, forte no combate à corrupção e aos outros crimes que afligem a sociedade e continuar também seguindo com essa parceria e com essa integração, trabalhando sempre com muita retidão, com muita transparência e respeitando os direitos de todos, seja eles investigados e informando a população também. Muito obrigado, então, por participar aqui com a gente. Antes de encerrar, a gente, claro, traz alguns números para que todo mundo em casa fique mais ainda ciente do que foi feito em relação ao trabalho aqui. Aqui foram apresentadas, então, que foram realizadas nesse ano 24 medidas cautelares, 8 colaborações processuais, 15 denúncias foram ajuizadas, 69 pessoas denunciadas, foram mais de 10 operações, entre elas aquelas que a gente já conhece, fala bastante, como a Chequemate, Recidiva, Famintos, Amigos do Rei, Calvário. A gente tem uma gama de operações que foram realizadas aqui na Paraíba, noticiamos aqui e vai lembrar a quantidade de dinheiro, de recurso público que acabou aí tendo uma reparação, 46 milhões de reais. Karine. Obrigada, Everton, por esse balanço aí de operações da Polícia Federal. Isso mostra que a polícia tem trabalhado muito para combater a corrupção e que quem está por esse caminho, o gestor público que está por esse caminho, sabe que está na mira da polícia. Esse tipo de ação não está mais passando despercebido. Despercebida, perdão. Em 2019, realmente foi um ano intenso nesse tipo de operação de combate à corrupção e hoje é um dia oportuno aí para a gente trazer para o pessoal de casa esse balanço. Mais de 40, quase 50 milhões de reais que foram devolvidos e ainda é pouco, viu? Para o que é roubado, ainda é pouco. Agora eu falo para você sobre oportunidade.